Música Hi my loves! Saudade de vocês, eu tô um pouco sumida aqui do canal porque o casamento tá chegando, falta 3 meses e nossa, tem muitas coisas para ser e estou ficando louca e sem tempo mas estou aqui para fazer um vídeo novo antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever no canal para fazer parte da família da Hayri e dá o seu like nesse vídeo que me ajuda muito hoje o vídeo vai ser sobre Botox eu não tenho vergonha de falar sobre isso eu não acho que eu preciso esconder que eu já fiz e eu quero compartilhar a minha experiência com vocês eu também não tô falando pra ninguém fazer, tá? isso foi uma coisa que eu decidi que eu queria fazer muito tempo atrás porque eu vi como ficou na... nem vou falar quem foi eu vi como ficou em outras pessoas na minha vida pessoalmente então não foi aquela coisa ah, porque na mídia tem as mulheres lindas e tal não, é porque eu vi na minha frente o antes e o depois e como realmente ajuda pra quem tem linhas e eu tenho linhas várias linhas de expressão e eu acho que eu já falei muito aqui no canal sobre isso também eu falei que era uma meta minha do ano passado eu não fiz, eu fiz esse ano e eu fiquei muito feliz com o resultado antes de escolher um lugar muito importante você pesquisar um lugar certo, gente porque as pessoas que fizeram elas me falaram ah, tem lugares que enfermeiras vão fazer e tem médicos e as pessoas que fizeram me falaram é melhor você fazer com médicos as pessoas falaram que se sentiram mais seguras com médicos então quando eu pesquisei um lugar eu via isso também tinha vários lugares onde tem enfermeiras fazendo mas eu... e tinha menos lugares com médicos mas por causa das experiências que eu vi na minha frente e o que os meus amigos estavam falando comigo e algumas pessoas da minha família eu falei, não, eu também quero fazer com o médico eu fiquei sabendo de um lugar que uma amiga minha fazia e ela que recomendou ela falou que tem uma médica que faz o lugar é limpo, o lugar é certinho e tudo mais então eu marquei nesse lugar, nessa clínica onde tem a médica além disso, eu queria realmente pesquisar e saber que antes de fazer um procedimento assim que, sabe, você tem que ter 100% certeza que é tudo certo, né? a gente não pode brincar com essas coisas com o nosso corpo e tudo mais a gente tem que levar muito a sério então, o que eu fiz? eu peguei o nome da médica e eu olhei no site do governo pra realmente ver se essa pessoa tinha licença pra fazer isso porque teve um caso aqui no Canadá onde eu moro que teve uma enfermeira que falava que tinha licença e era um documento falso então o melhor jeito de você olhar é realmente olhar no site do governo e ver se o nome da pessoa tá lá então eu fiz isso e confirmei que ela tinha licença que ela realmente tinha licença pra fazer esses procedimentos então eu fui lá com meu noivo primeira vez, toda animada eu tava toda animada, gente uma grande besteira que eu fiz na minha vida foi bronzear porque aqui no Canadá eu acho que no Brasil é ilegal ter aquelas... aquelas... eu não consigo falar aquelas camas de bronzear mas aqui no Canadá não é é legal e é muito comum você ver um salão de bronzear e você vai lá pra usar as máquinas lá pra bronzear porque aqui é o que? seis, sete meses de inverno e olha como eu tô pálida, gente o verão começou agora então agora que eu vou pegar uma cor mas no inverno eu fico assim por muito tempo eu odiava ficar pálida e tipo assim o jeito que eu sou pálida eu tô olhando aqui na câmera agora parece que eu tô doente parece que eu sou um fantasma me irritava muito quando tinha gente que chegava perto de mim na escola professores você tá bem? você tá passando mal? eu não, tô normal ah, porque você tá tão pálida e eu é, porque eu sou pálida mesmo eu queria ficar bronzeada e tudo mais e eu fiz a besteira de ir nesses salões pra bronzear e eu não ia só um pouquinho eu ia muito eu ia um dia sim, um dia não e isso estragou a minha pele o rosto, a gente tem a pele bem sensível e estragou a minha pele e por causa disso eu acho que eu peguei bem antes do tempo natural eu tive várias linhas de expressão e era uma coisa que me deixava mal e por isso que eu queria sempre fazer o procedimento de Botox pra tirar um pouco dessas linhas melhorar um pouco essas linhas e também, que nem eu falei eu vi um antes e depois de várias pessoas e eu também, quando eu falo eu fico eu tenho expressões fortes então isso causa mais linhas ainda então é, por isso que eu decidi fazer então eu cheguei lá na clínica toda animada pensando nossa, hoje eu vou sair daqui com cara de novinha e tal eu não vou me sentir velha mais entrei lá toda feliz e eu falei pra médica tudo o que eu queria fazer e ela olhava pra mim ela falava você não tem que fazer isso você não tem que fazer isso você não tem que fazer isso a gente só vai fazer isso, isso e isso então eu fiz bem pouquinho acho que foi não, a primeira vez não foi pouquinho ela falou a primeira vez a gente vai fazer mais mas da próxima vez que você voltar a gente vai fazer menos é porque a primeira vez é sim pra realmente tirar algumas linhas grandes e fundas que eu tinha então eu fiz 30 unidades ela me explicou algumas coisas que eu não podia malhar depois de fazer que eu não podia pegar peso que eu não podia deitar eu também tinha que ficar mexendo o rosto pra espalhar o produto e perguntaram se eu tinha alergia e essas coisas e tudo mais então eu vou mostrar pra vocês o antes da minha pele que eu fiz dirigiram pra clínica e eu vou mostrar uns clipes também do depois eu acho que eu filmei duas vezes eu acho que eu filmei no dia que eu cheguei em casa depois de fazer o Botox e eu filmei uma semana não tem nada aí, tá bom? tenho sim tenho linhas aqui, ó ó, linhas aqui na testa dá pra ver bastante e aí 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 no dia assim é aquela coisa assim é aquela coisa assim você tenta mexer seu rosto e é mais difícil não é eu não fiquei assim com o rosto congelado assim mas você sente a testa assim é mais difícil de mexer mas no dia que nem eu falei a médica me falou você tem que mexer muito pra espalhar o produto aquele dia aquele dia aquele dia eu senti o jeito que meu rosto mexia era um pouco diferente mas não muito não é aquela coisa de coisa congelada assim gente é difícil assim aquela agulha assim você sente aquela agulha entrando e eu eu tenho um pouco medo mas não muito mas eu comecei a passar mal sim eu nunca imaginei mas eu passei mal eu acho que era furando meu rosto um monte e mais ainda aqui nessa área dos olhos onde tem a pele fininha aqui você sente muito então eu comecei a ficar enjoada e comecei suar frio e eu fiquei branca pálida e elas viram aí elas pegaram água pra mim biscoito e basicamente a minha pressão abaixou muito eu pensei que eu ia desmaiar eu pensei que eu ia passar mal vomitar mas ainda bem que eu melhorei depois que elas me deram água e um biscoito lá eu melhorei meu noivo ficou lá perto de mim assim eu tive que dar um tempo assim pro negócio passar e agora eu preciso descansar e não posso sair aqui sem melhorar estou bem mas eu passei muito mal nossa eu suei frio eu tô gelada até agora suei e o Dani teve que comprar suco pra mim porque abaixou muito a minha pressão e eles pensaram que eu ia desmaiar eu também pensei que eu ia desmaiar e eu fiquei com muito enjoo nosso enjoo tava muito 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 forte mas agora tá passando e demorou uns 10 minutos e eu melhorei mas foi muito ruim aquela sensação de passar mal muita gente pode pensar uma coisa normal um procedimento simples mas eu pensei isso também mas quando eu passei mal eu falei nossa a gente pensa que a gente aguenta qualquer coisa mas os nossos corpos são frágeis você tem que ter cuidado com onde você vai e a pessoa que você vai escolher pra fazer isso você tem que levar muito a sério tô muito feliz que eu escolhi essa médica porque quando essa reação aconteceu comigo de passar mal ela me falou você não é a única eu já vi essa reação e você tem pressão baixa e ela me deu umas dicas ela falou se aconteceu uma vez talvez vai acontecer outras vezes quando você voltar pra fazer mais aplicações você tem que tomar muita água no dia a dia e no dia que você vai fazer esse procedimento você tem que tomar muita água e você tem que usar meias de compressão ela tava tranquila e tal eu pensei que eu ia eu pensei assim gente será que eu vou morrer por causa de Botox é a primeira vez que eu faço Botox eu vou morrer e meu noivo ficou com medo também ele tava assim ele pensou ele tava assim eu pensava que elas iam chamar a ampulência pra você então foi uma coisa assim que assustou bastante mas fora isso a minha experiência foi maravilhosa o lugar que eu escolhi o pessoal era tudo limpinho tudo certinho eu tive uma reação ruim mas elas cuidaram de mim eu vi a diferença na minha pele e assim uma semana depois eu olhava no espelho gente eu não tenho mais linhas de expressão eu fiquei tão feliz e agora tem o que uns três meses que eu fiz o Botox então com o tempo o efeito vai saindo por isso que você tem que ir a cada quatro, cinco meses seis meses depende da sua pele e se você faz expressões fortes então agora tipo assim não tá tão lisinho igual tava antes mas tá bem melhor do que o antes bem menos linhas e desculpa gente eu tô cheia de espinhas porque tô naqueles dias na testa voltou um pouco depois de três meses as linhas eu tô vendo quando eu me olho no espelho quando eu faço maquiagem mas não tá ruim igual antes de fazer e aqui nessa área ela fez umas injeções assim que me incomodava muito quando eu sorria tinha várias linhas aqui e isso não voltou isso ficou perfeito eu tô muito feliz com essa área aqui porque o que ela fez até hoje não tô tendo problemas e era aquela coisa toda vez que eu sorria muita gente falava ah por que você tem essas linhas aqui eu me senti assim tão ruim assim eu tão arrependida que eu fiz aquele bronzeamento e eu sei que foi aquilo que estragou depois tem as marcas de onde ela colocou a agulha eu não consigo mexer a testa eu não consigo mexer a testa eu não tô falando pra te olhar pra um lado pra você eu fiz o procedimento em março eu acho então eu vou voltar pra fazer em julho porque elas falaram assim no máximo fazer a cada quatro meses mas às vezes você pode fazer a cada cinco seis meses depende da pele da pessoa outra coisa que eu falei eu estraguei a minha pele bronzeando nunca mais eu vou fazer aquilo eu parei de bronzear em salões faz uns dois anos atrás e agora que eu tô fazendo Botox nem pensar nunca mais vou fazer porque eu não quero estragar minha pele mais e até assim de bronzear lá fora no sol eu passo protetor solar aqui no meu rosto todo dia por isso que eu ainda tô bem branca porque na verdade pra bronzear o meu rosto agora eu vou fazer aquele bronzeamento artificial de spray ou eu tenho um gelzinho aqui de bronzear que eu passo no rosto mas de queimar meu rosto bronzear nunca mais que eu não quero estragar minha pele eu quero preservar minha pele e cuidar da minha pele pra não ter que me estressar de fazer esses procedimentos assim sabe eu penso muito se eu não tivesse ficado viciada naquele bronzeamento em salões talvez eu nem ia precisar fazer Botox hoje em dia sabe eu não cuidei da minha pele estraguei minha pele então por isso que eu sempre quis fazer outra coisa também eu me incomodava muito assim eu tinha gente da minha família que chegava pra mim e falava ah você não tá cuidando dessa pele você não tá passando hidratante você não tá passando uns produtos anti-aging gente eu tentava de tudo eu tentava cremes de anti-aging eu tudo 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 e era todo dia eu dormia sem maquiagem eu fazia tantos tratamentos no meu rosto em salão gastei com produtos de pele e nada tirava aquelas linhas e por isso que eu decidi fazer Botox depois que eu vi o antes e depois em pessoas que eu conheço então eu tô super feliz com os resultados espero que vocês tenham gostado de saber da minha experiência não esquece de dar o seu like nesse vídeo e é isso um beijo grande pra vocês bye my loves